Música Estamos aqui na Facenhos, onde aconteceu a 16ª Maratona de Programação. Essa maratona é muito bacana, é muito interessante. Nós tivemos 72 alunos inscritos, eles trabalham em equipe, onde eles têm diversos exercícios e eles têm que fazer em tempo recorde os exercícios. Então está sendo uma festa muito bacana e muito grande. Eu participo da Maratona de Programação desde 2007, quando eu ainda era aluno. Participei por 5 anos e eu tive muitos benefícios. Então ajuda a trabalhar em equipe, te motiva a estudar a parte competitiva, te ajuda a pensar em situações que você tem que lidar com casos extremos, limites. Então para quem desenvolve software, é excepcional treinar por maratona, porque você acaba treinando técnicas e jeito de pensar que você usa no seu mercado de trabalho. Então eu pessoalmente aproveitei muito isso. São pessoas que trabalham em empresas que vêm aqui prestigiar e olhar os alunos. Eu já tive muitos alunos que foram contratados diretamente por causa de maratona. Então assim, eu já vi muita gente ser beneficiado e eu fui muito beneficiado. E hoje em dia faz 10 anos que eu ajudo a organizar. É excepcional, é muito gratificante. Os alunos adoram, eles se divertem e motiva os alunos a estudarem. Eu acho isso fantástico enquanto professor, enquanto profissional. Eu vejo muitos ex-alunos que hoje trabalham comigo, que são excepcionais nas áreas. E eu tenho certeza que a maratona ajudou eles demais na carreira profissional deles. Essa maratona é muito legal, porque além de a gente criar um ambiente divertido, um ambiente saudável de competição entre os nossos alunos, eles também desenvolvem certas habilidades que vão ser usadas, tanto no aprendizado deles, em outras disciplinas, como no mercado. Inclusive aqui, trazimento em vários olheiros de empresas, patrocinadores e tal, que estão de olho nessa turminha. Ou seja, o resultado deles aqui pode, de repente, gerar novas oportunidades. É muito legal. A EFOX se sente valorizada e honrada de poder participar desta maratona. Para nós é muito importante que estamos desde 1987 nesse segmento de tecnologia e nos sentimos renovados de poder incentivar esses jovens a entender o que eles vão enfrentar de desafios aí na área de tecnologia quando forem para o mercado de trabalho. A nossa empresa busca incentivar esses talentos, porque toda a renovação, toda a aplicação que a gente faz nas nossas soluções, seja elas de meio de pagamento, seja elas de gestão de varejo, busca sempre essa força de trabalho, que são esses jovens que estão aí aprendendo a dar a área de tecnologia, de programação e poder ali fazer parte do nosso grupo de colaboradores. Então, espero que com esse incentivo que trazemos para esses jovens, possamos tê-los aí junto com o nosso grupo de colaboradores e aí desenvolvendo e oferecendo as nossas soluções para o mercado. O César fica muito feliz de participar junto com a Facens nessa maratona. A maratona é uma atividade muito boa, tanto para os alunos, quanto para suas evoluções acadêmicas e até mesmo profissionais. Ajuda bastante nesse intuito de trabalhar em equipe, fazer resoluções saindo da caixa. Então, isso o César vê de muitos bons olhos, porque é como nós trabalhamos. Ter um bom trabalho em equipe, ter uma boa didática, uma boa comunicação com ela é algo que nós buscamos. Então, estamos muito felizes de acompanhar de perto como está sendo essa evolução dos alunos durante toda essa atividade. E dessa competição, nós vamos tirar os três primeiros colocados. Quem fizer o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, vai participar da próxima maratona, a maratona regional, que vai acontecer aqui mesmo na Facens, no dia 8 de outubro. Então, vocês estão todos convidados, inclusive, se quiserem verificar como vai ser essa maratona no dia 8. a maratona no dia 8.